De volta com 6 horas notícias, agora em Manaus, 6 horas e 49 minutos. Ainda há pouco a gente estava conversando sobre a paralisação dos professores que amanhã completa 30 dias. Seguem as negociações entre a categoria e o governo do estado e ontem o governador conversou sobre isso, né? Falou sobre essa paralisação. Luiz Rodrigues traz os detalhes. É isso mesmo, o governador Wilson Lima fez um pronunciamento por volta das 3h30 da tarde aqui na sede do governo. Durante a sua fala, ele comentou sobre o reajuste de 4,7% que está sendo enviado à Assembleia Legislativa do Estado e também sobre algumas propostas oferecidas aos professores da rede pública de ensino. Nós havíamos apresentado um reajuste da data base referente ao acumulado dos últimos 12 meses de 3,9%. Havia um residual que foi alegado pelo sindicato também pelo movimento e isso nós incorporamos a esse percentual que chegou a 4,7%. E aí a proposta apresentada pelo governo, além desse percentual, era também de garantir promoções horizontal e vertical, dobrar auxílio localidade, implementar vale-refeição e vale-transporte para o professor com cadeira de 40 horas. Em sua fala, ele também comentou sobre as manifestações e sobre a greve dos professores e disse que alguns partidos estão com interesses políticos e fizeram também parte desses movimentos. Agora é esperar as próximas manifestações, tanto do governo quanto dos professores, sobre esse assunto. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Luiz Rodrigues, muito obrigada. E circula desde ontem um áudio nos grupos de WhatsApp, atribuído a uma suposta professora que afirma que a presidente do Citean, Ana Cristina Rodrigues, decretou greve pelo fato de um partido político, o PCdoB, o partido ao qual ela é filiada, estar negociando cargos no governo Wilson Lima. Em nota, o Citean e a professora Ana Cristina Rodrigues afirmam que a greve foi decidida pela categoria em Assembleia Geral e o Citean não tem poder sozinho para chamar uma paralisação. A nota diz ainda que não existem representações partidárias dentro do sindicato e que o áudio trata-se de fake news. Amanhã, o Citean vai avaliar a contraproposta do governo e decidir os rumos da greve. A gente espera que seja finalizado o mais rápido possível, né, Juliana? Verdade, que isso possa chegar a algo positivo, pelo menos, né? É, para os professores e para os alunos que já vão ter que cumprir hora extra no sábado, vão ter que fazer carga horária extra no sábado para poder cumprir o calendário escolar. Exatamente. Ontem, aqui no Seis Horas Notícias, a gente trouxe oportunidade de emprego, cursos, repercutiu bastante nas nossas redes sociais e hoje a gente traz aí mais oportunidades para você. Isso mesmo, nos dias 26, 27 e 28 de julho, será realizada a quinta edição da Virada Sustentável. E para as pessoas que gostam de participar de uma virada como essa e ser aí um voluntário, pode se inscrever a partir de hoje no site que já está no seu vídeo e é gratuito, viu, gente? Agora, é o seguinte, você precisa ter mais de 16 anos e qual é a função desse voluntário? É exatamente ajudar para que toda a programação seja realizada, porque ela acontece em vários pontos da cidade. Muito bacana, né? E para você que quer saber qual o objetivo de uma virada sustentável como essa, é exatamente aí a transformação e o impacto social. Para você que vai participar, vai gostar muito de ver esse trabalho, porque também, além de Manaus, é realizado também em São Paulo, em Salvador, Porto Alegre, Rio e Campinas. Então, não perca tempo, até porque, para que você se inscreva, para que você saiba se está dentro ou não, né, como um dos voluntários, você precisa já fazer isso a partir de agora, porque nos dias 6, 7 e 8 de junho já tem aí a resposta via e-mail. Ou seja, se inscreva e fique atento ao seu e-mail, porque é ali onde você vai ter a resposta, se está ou não, dentro dessa 5ª edição aí da Virada Sustentável. A Prefeitura de Manaquiri abriu um processo seletivo para 38 vagas temporárias para profissionais que querem atuar na área da saúde. As vagas estão distribuídas para os níveis fundamental, médio e também técnico. São elas, técnico em radiologia, técnico em enfermagem, técnico de laboratório, agente comunitário de saúde para a zona urbana, agente comunitário de saúde para a zona rural e também microscopista. As inscrições serão gratuitas e realizadas de forma presencial por meio do preenchimento de uma ficha de inscrição até o dia 15 de maio. E atenção para os horários, funciona das 8h ao meio-dia e da 1h da tarde até as 4h da tarde no auditório da Secretaria Municipal de Saúde, lá no município de Manaquiri. Fica aberta essa oportunidade para quem quiser concorrer e ter uma oportunidade de trabalho. E começaram as obras de recapiamento lá no bairro São Francisco, na zona sul de Manaus. 600 milhões de reais serão investidos nesse projeto que também deve atingir várias outras zonas da capital. Uma das vias foi parcialmente interditada para o início das obras. Aproximadamente 30 homens trabalhavam no local. O segundo empregador de Manaus hoje é a Prefeitura de Manaus. Primeiro a Zona Franca, depois a Prefeitura de Manaus. Então, a Zona Franca e mais a Prefeitura de Manaus é que geram emprego na construção civil, no comércio, nos serviços. Outras ruas de várias zonas de Manaus também serão beneficiadas com o serviço. O prazo para o término dos trabalhos é de 20 dias. Bom, agora a gente vai falar de esporte, porque a gente sabe que o esporte para as crianças, para os jovens, é algo muito importante para o desenvolvimento. E olha, além de ser importante para o desenvolvimento, é importante também para que esse jovem crie um foco, tenha disciplina e tente melhorar a sua alta performance na escola. A gente vai conhecer nessa reportagem a história do Enzo. Enzo Natan, 15 anos de idade, atleta da natação dedicado e muito comprometido com o esporte. Mas ele conta que nem sempre foi assim. No primeiro momento, quando eu pratiquei natação, assim, quando eu comecei, quando eu era bem jovem, eu só vinha só como um lazer mesmo. No início, mas quando assim foi passando os anos, eu acabei criando mais gosto, assim, por competição. Aí eu comecei a competir, não só como um lazer, mas também como obrigação à natação. E até hoje eu estou competindo. Aos 9 anos de idade, a única atividade que Enzo exercia era as artes com massa de modelar. Foi quando vários professores acabaram reclamando para a mãe dentro de sala de aula que o menino era muito despeço. E aí ela teve que procurar um esporte para que ele pudesse ter um lazer. Foi quando uma pessoa que ninguém sabe ao certo indicou a natação. E aí foi amor à primeira vista. Mas você deve estar se perguntando quem é Enzo? Por que ele faz arte com massa de modelar? O que ele tem de tão especial? Vamos voltar ao início e contar essa história. Eu me chamo Maria Ednir de Souza Rocha, tenho 53 anos e sou mãe do Enzo Natan Rocha Nunes. Dona Ednir descobriu que Enzo era uma criança especial muito cedo e ainda sem muitas explicações. Percebeu que tinha dentro de casa um menino super dotado. Desde 4, 5 anos que ele dizia, mãe, meu colega quer comprar a minha arte. Eu queria vender a minha arte. Meu filho, nós vamos trabalhar isso aí. Vamos procurar, você vai estudar, você vai ter um professor de arte que vai lhe ensinar você a fazer uma melhora no que você já gosta de fazer. E lá ele já melhorou muito essa parte de conversar, de ter amiguinho. Essa parte da habilidade dele já melhorou muito porque o Nais não atende só a parte do aluno. Ele atende a parte da família e atende a parte do professor e do aluno. Então tudo isso a gente trabalha em grupo. Sem saber como cuidar do menino, Dona Ednir procurou saber o que realmente estava acontecendo com o filho. Foi quando na TV ouviu falar sobre o Núcleo de Altas Habilidades e Superdotação, o Nais. Depois que a gente chegou no Núcleo, no Nais, ele melhorou muito essa parte. Quando ele começou a ver que ele ia desenvolver aquilo que ele gostava. Enzo cresceu e conseguiu trabalhar suas habilidades. Ele continuou com as artes em massa de modelar, mas se apaixonou mesmo foi pela natação. Cada dia eu estou querendo melhorar cada vez mais, desenvolver muito. E se Deus quiser também eu quero participar de umas Olimpíadas, quem sabe. Que é o meu maior sonho. Depois que passou a ganhar suas primeiras medalhas, Enzo começou a levar a sério a natação. Hoje ele foca nos treinamentos para disputar campeonatos, quem sabe até nível nacional. E a mãe, claro, mergulha de cabeça nos projetos do filho. Olha, natação é um esporte muito bacana, né? Eu fiz natação dos dois aos 20 anos, não cresci, não sei porquê. Se eu não tivesse feito, eu acho que eu era, não. Eu acho que não, Juliano. Não, para. Porque essa história, né? Sempre tem aquela história de quem faz vôlei cresce rápido, quem faz basquete cresce mais. Mas o que importa mesmo é a saúde, né? Vamos tirar a conclusão disso tudo. Vou aceitar. Aceita, por favor. E olha só, nas primeiras horas da manhã de hoje, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, SSP, deflagrou a operação Cidade das Trevas para cumprir mandados de prisão, de busca e apreensão em duas ocupações irregulares na zona norte de Manaus. O foco é prender envolvidos em homicídios, tráficos de entorpecentes e suspeitos de formação de milícia. A operação integrada entre a Polícia Civil e Polícia Militar envolve também o Corpo de Bombeiros, o Departamento de Polícia Técnico-Científica e o Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, que vão montar barreiras para conter as possíveis fugas e fiscalizar os veículos que estão saindo e entrando nesses locais de ocupação irregular. Cerca de 600 servidores estão participando da operação. Fica a dica aí, né? Você que vai ficar andando, saindo da sua casa, indo para o local de trabalho, se for parado em alguma blitz, já colabora com esses órgãos, com o DETRAN, com a polícia, porque esse é um trabalho para a nossa segurança. Quem não deve, não teme, não fica mal-humorado com blitz, muito pelo contrário, se sente bem, porque graças a Deus está tendo blitz e está prendendo quem está errado. O cidadão de bem não fica incomodado com blitz. Vamos mostrar fotos, né, do Já Acordei, é isso, Manu? Vamos mostrar as fotos de quem mandou? Vamos embora ver aí quem foi que mandou as fotos para o nosso Já Acordei de hoje. Vamos lá, então. Olha aqui, aqui atrás. É o Cleiton, a Cristina e a Yasmin. É um sanduíche matinal, que bonito, hein? É um sanduíche triplo misto, mistão, é um mistão. Um beijo para vocês. Bom dia. Nós temos o Ergeu e a Mariana aqui, já está participando da promoção da semana, Nova Floresta. Um beijo a todo mundo do Nova Floresta, muito obrigada pela audiência. Bom dia, Nova Floresta. Próxima foto, produção. Cadê a foto? É o Frank e a Rebeca. Olha que gostosura a Rebeca. Mariana, mas que coisa, eu queria dormir. Que coisa gostosa. E me pega, né, para poder fazer a foto. Vamos encerrar o nosso Seis Horas Notícias aqui, mas a gente vai embora com as fotos de quem mandou aí. Exatamente. Vamos passar mais fotos aí para quem mandou fotos desde cedinho. Amanhã tem mais fotos. Continua participando aqui do Seis Horas Notícias. A gente volta amanhã. Um bom dia para você. Um ótimo dia. Tchau, pessoal. Até amanhã.